Daniel Marcos Ribeiro da Silva, de 42 anos. Esse é o médico brasileiro que está internado em Buenos Aires, na Argentina, desde o dia 24 de novembro do ano passado. Daniel nasceu e cresceu em Brodowski e estava morando no país vizinho já fazia 15 anos. Ele estudou medicina lá e atuava na profissão. Faz pouco mais de 50 dias que tudo aconteceu. E desde então, o médico está internado. Ele foi socorrido por amigos e lá, na Argentina, ele foi diagnosticado com toxoplasmose, que é uma doença que pode causar lesões no cérebro quando ela é de fundo neurológico. Apesar de estar consciente desde que tudo aconteceu, o estado do médico vem se agravando. A prima dele, a Bárbara, esteve no hospital na Argentina e voltou com o diagnóstico completo para a família. Eu quero em mim também. Mais forte, hein? Olha aqui a força que ele está fazendo. Até daqui a pouco, tá? Manda um beijo aqui. Para isso, precisa fazer uma mini cirurgia. Só que, dentro disso, ele foi tendo várias intercorrências, como infecção hospitalar. A glicose dele subiu muito por conta de tanto corticoide. Aí ele teve problema com as plaquetas também. Então, ele foi tendo várias intercorrências onde os médicos tiveram que parar um tratamento para começar outro. Aí, nesse outro tende a corrente, então eles param e começam outro. Então, por isso que o caso dele está demorando aí um pouquinho mais. A mãe do Daniel está na Argentina com ele, mas o pai continua em Brodowski esperando a hora de cuidar do filho em território nacional. A expectativa está muito boa, coração apertado, né? A gente fica sabendo o que ela passa, né? Que, graças a Deus, está melhorando tudo. Mas é uma recuperação muito lenta, né? Que os médicos falam. Então, a gente está tentando trazer ele para cá e vai conseguir, pelos meus sobrinhos aí, pela solidariedade do povo. Porque o povo é muito bom, está ajudando muita gente, né? Então, é o que a gente espera que Deus ponha a mão, que dê tudo certo nessa viagem. Quem sabe, na semana que vem, ele já está aqui com a gente. O senhor não vê a hora de ter o filho do lado? De jeito nenhum. É o que a gente mais quer dessa hora. Para isso, é preciso uma UTI aérea. O custo é de R$ 180 mil para o transporte até São Paulo. Depois, a família teria os gastos com ambulância até chegar ao Hospital das Clínicas, onde já tem vaga garantida para ele. A família não tem condições de arcar com os custos e, por isso, fez uma vaquinha eletrônica. Porque, realmente, para trazer é um valor muito alto. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. E foi uma coisa, assim, realmente, Deus colocou a mão e foi com tudo. Em menos de 24 horas, a gente está com mais de 112 mil. Então, assim, isso para a gente é uma alegria tremenda. Eu tenho certeza que, se não fossem as orações da família, de conhecidos e de todo mundo, isso não seria possível. Quem puder ajudar a família do Daniel a trazer o médico de volta para se tratar no Brasil, pode acessar com imagens de Rodrigo Galani e Patrícia Bonelli para o programa do Léo.